Fala galera, tudo bem? Venho aqui trazer algumas atualizações a respeito da Lei Paulo Gustavo. Antes, nós tínhamos somente até 10% do Estado aderindo à Lei Paulo Gustavo. E graças a Deus, com muito trabalho e empenho de toda a equipe da Seja o Céu e do Governo do Estado de Rondônia, estamos hoje com mais de 50% de adesão dos municípios a respeito da Lei Paulo Gustavo. Com todo o empenho realmente, com determinação do governador Marcos Rocha, que nos orientou a respeito de dar um tratamento especial para esse recurso que está vindo, derivado da Lei Paulo Gustavo, estamos muito felizes com a mobilização de todos os municípios. Todos os prefeitos e seus secretários de cultura se mobilizaram para a adesão da Lei Paulo Gustavo. O Governo do Estado de Rondônia se empenhou ao máximo, fazendo fórum, oficinas e tudo o que poderia ser possível para acrescentar e orientar e ajudar os municípios na adesão. E tivemos a madrugada inteira ficando com a nossa equipe trabalhando, à noite passamos, para que realmente os municípios do Estado de Rondônia tivessem uma alta adesão. E hoje, graças a Deus, estamos com mais de 50% de adesão dos municípios da Lei Paulo Gustavo. Estamos avançando cada vez mais e trabalhando intensamente para que até hoje venhamos realmente empenhar mais municípios também nessa visão a respeito da Lei Paulo Gustavo. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Obrigado.